Quando a noite se fria, conheci o que me dá E no deserto eu me encontrar E me cercar dos planetes, eu sinto um faraó Sinto um impendido, eu te gosto de revir Seguir o Teu Fogo, vai pra eu ouvir Seguir o Teu Fogo, vai pra eu ouvir Seguir o Teu Fogo, vai agruir Me levarás, me confiar Me levarás, me confiar Então, então eu te dei, então eu te dei, oh, oh, a alma de um mar E eu passarei o nome cantando em sua presença Então eu te dei, oh, oh, a alma de um mar E eu passarei o nome cantando em sua presença Então eu te dei, oh, 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 Então eu tirei, oh, oh, a noite do mar. E eu gostarei, uma diversão, em sua presença. Eu gostarei, oh, oh, a noite do mar. E eu gostarei, uma diversão, em sua presença. Eu gostarei, oh, 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 Vamos celebrar o nome do Senhor, aleluia! Se ele me engano, nos pecados, aleluia! Então eu tirei, oh oh, para te humar E eu passarei, uma vida santo em sua presença Eu tirei, oh oh, para te humar E eu passarei, uma vida santo em sua presença Eu tirei, oh oh, para te humar E eu canso, 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 canso A presença do rei, eu tirei, oh oh, para te humar E eu passarei o nome da santos em sua presença E eu passarei o nome da santos em sua presença E eu passarei o nome da santos em sua presença E eu passarei o nome da santos em sua presença